Salmo 131 Humildade e confiança em Deus Cântico de peregrinação de Davi Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe Assim é a minha alma dentro de mim Espere, ó Israel, no Senhor Desde agora e para sempre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL